E aí, pessoal! Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem que ficou com o chão, comece a te subscrever, acompanhe os meus vídeos. Não há mais longe possível. Tem vídeo, não sei tentar fazer vídeo, dia sim, dia não. Espero que vocês tenham curtido. Quem que curte, melhor deixa o like para o seu vídeo. Não subscreve também. Meus mano, acompanhe os meus amigos. Não subem, não há mais longe possível. Então, bora para o vídeo. E aí, pessoal! Se eu estiver chegando aqui, hoje estamos a fazer vídeo sobre fora, se eu recebo, nem o Facebook. Ontem passa o dia inteiro, eu te disse, eu te disse, eu te disse, mati de 2013, para tentar ver o que eu faço fora, se eu recebo. Tipo, eu não gosto muito de usar o Facebook. Eu tenho uns 12 anos, nem gosto de usar o Facebook fixe. Tipo, não gosto de usar o Facebook. Se eu falo com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha irmã, do resto, não gosto de usar o Facebook, precisa check. Então, se eu me ler fora, se eu recebo, eu te mando tudo para o meu... Ei, tchau. Bom, uma coisa que estamos todos roubando as coisas que eu não criei o Facebook, eu falo com tudo, o mundo quer, mas pode ser bonito assim. Claro! De maneira mais fácil de falar com os gols, era com... Manda uma mensagem, copia, cola para tudo que eu luto. Claro! A gente manda uma mensagem assim, copia, cola, copia, cola, copia, cola. Que coisa que eu disse? Ninguém quer responder! Isso é bom! Vamos lá! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Ao fazer, como eu te admirarei, que é uma pessoa que boneca, nunca. Não. Para a maioria, eu te respondo, eu se fico na vaca, eterno. Eu acho que, no passado tempo, tinha uma conclusão. Olha, se pode, ou é minha estante, me mandar, me mandar mensagens que eu te respondo, Tom, gosto de mandar, quero mandar mensagem. É mensagem diferente, eu acho. Ignorado, dar o vice, alargado na vaca sem fim. Para quem não sabe o que é vaca, vaca é... Mano, eu não sei. Oito a parte de cima. Chão pesquisa lá, se lhe. Vaco, pô, aquele que é vaca. Vaco é uma... Vaco é uma coisa que eu sei, mas alguém vai responder. Pô, se eu sei na minha cara, aquele que é vaca, pô. Tipo, se eu vim me oito a falar, o que é vaca, mas nunca entende a isso aí, pão que passa mais... Para que eu lhe é mais chouinho. A minha estante, eu vou te falar com um grupo de amigas. E não sei se te as cabeças, se te as cabeças a sua menina. Eu vou bloquear aquele coisa ali, pô, meu caso ali é muito fostente. Crê-me. Tchê-me, meu amigo. Ouvir quatro ganhos bloqueando a minha vida. Eu sache-me aquele consilência. Crê-me, quatro ganhos bloqueando a minha vida. Você é um mafo de rio que eu tenho aqui, e eu vou criar a face com aquela área, e eu vou querer saber qual é. Eu não quero saber como é o menino, se lhe dá. É persistência. Crê-me, meu amigo. Crê-me, eu vou chorar de rio que eu tenho aqui. Chante-me o meu próprio. Não, não. Chante-me o meu nome. Eu entendo a chorar, eu não vou responder. Chante-me o meu bojo, meu amigo. Co-chis. Pô, eu vou chorar ali que eu queria responder mensagem aí, ó. Não é só um antigo mandando. Não, chante-me o meu mandando, pô, mô. Se eu não sou fúria ali, deve ser nem que a tcheca, chama-me o outro. A estante, eu vou começar a falar, não, meu amigo, eu acho que não é o meu irmãozinho caro. Aqui, meninos, aqui, eu não sei, tem minhas piramizadas, tem que ter as bem-vindas. Aqui, você fazia-me, tem que estar mandando as parabéns. E você não se lhe, pô, pô, de outra maneira, a carta funciona, chega ali, que eu funciona de cima, que eu funciona de cima, que eu tenho que ter a praga, que é. Aquele mando, enfim, é de 2015, que eu responde, deve ser pra ser o outro, não é só respondeu, eu só continuo no vácuo. A estante, como insistência, capo de caba, aquele mandado, pô, manda-lô, aí que eu responde, a estante, tá, vamos fora. Que mensagem, não manda, eu choro, então, já manda, eu responde, já manda, boa, eu choro, que você responde, fran, vai ser ilusivo, manda, oi lind, e você responde, oi tudo bom, claro, vai ver morir, já funciona, agora, se, de pegamento, sim, a faixa, não é, se, não é, não é, sim, a faixa, não é, tchum, 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 imagina, sum, Então aqui foi mais um vídeo, espero que você tenha curtido e só para não interagir, quem não se esqueça de se inscrever, deixar o like e fui!